Bom dia aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aí do canal dia a dia até que não me faça rápido Hoje é terça-feira, dia 9 do 8 Acabei de sair aqui da Contravel Aqui na Rua Bafim São Bernardo do Campo Estava tendo problema de internet, né? Já consegui resolver rapidinho E aproveitei e peguei já uma máquina pra fazer Deixou a máquina lá estacionada Um Dell É um Core 2 Turbo, né? Core 2 Turbo não, Dual Core Então vou pegar pra gente analisar essa máquina Porque tá muito tempo parado lá na empresa, né? Dar um talento nela E fazer dessa máquina uma estação de trabalho Beleza? Agora eu tô indo lá pro escritório Olha os homens levando os caras pra passear Então Irei lá pra aventura Provavelmente depois eu vou dar a passadinha no cliente Que ela falou que não tá funcionando o USB externo Externo? Não, frontal Provavelmente deve ter desencaixado alguma coisa lá dentro da máquina Ou deve ter queimado alguma coisa Beleza? Vou colocar aqui Onde é que eu estou Estou na Avenida Kennedy São Bernardo do Campo Aqui é um shopping bonito Ronda squash só Shopping Hoje tá um dia nublado, pessoal Tá meio Tá meio feia as coisas aqui, viu? Falou que talvez vai chover Hoje, amanhã Aqui é um parque que eu trago minha filha O parque é da hora, hein? Todo cercado aqui na Avenida Kennedy Tá muito quente Tá muito quente Domingão foi lá no shopping internacional De Guarulhos Com meu filho Minha esposa e minha filha, né? Levou a minha filha pra brincar um pouco lá no parquinho E meu filho quis ir também pegar o... Aquele Pokémon GO lá, né? Rapaz, eu fico impressionado esse tipo de coisa, hein? Fala a verdade, fala sério, hein? Parei lá perto de um ponto lá que tava dando recarga, né? Nas bolinhas lá de... Pra pegar os pokémons, né? Quanta gente, velho Quantas pessoas no mesmo ponto ali Pra recarregar a... A carga lá de... Capturar esse pokémon É homem mais de idade É casal de namorado É criança Meu... Tô pensando Meu Deus do céu Como é que pode uma coisa dessa... É... Pegar tão rápido assim, né? Virar moda, né? Gente... Nada contra, né? Nada contra, mas... Se você ver a quantidade de pessoas Aqui eu fiquei até com vergonha de filmar Até parei a filmagem Mas se você ver a quantidade de pessoas lá No mesmo ponto lá Pegando as... Esses... Essas recargas do pokémon, meu Tá de brincadeira, hein? Mas... Cada um, cada um, né? Não? E eu pensei que só as crianças Fossem brincar com isso aí Mas não, bicho Tem tiozinho Tem moça Moço Fazio aqui, né? Tchau 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 Tchau